Hoje eu me dei muito mal no Roblox. Eu vim parar na escola com uma menina que ela tem uma tesoura. E ela não parece ser muito boazinha não, viu? Olha só a cara dela de malvada. Por que isso sempre acontece comigo? Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, estou na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Olha, antes da gente começar o desafio de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, e agora, então, vamos clicar aqui no play. Sujo. Olha isso. O chão onde eu estou pisando tem um monte de tesoura. E aqui parece ser uma escola mesmo. Uma escola não tanto abandonada assim, mas deve ter uns alunos aqui meio malucos, meio birutinhos, tipo aquela menina lá da tesoura. O que ela quer fazer com a tesoura? Eu não quero descobrir. Não sei vocês, mas eu não quero descobrir, não. Olá, estudantes. Heed to math class. Ele está falando para a gente entrar aqui na sala de matemática. Oh, oh, olha quem está ali. Ah, sim, professor. Deixa eu te falar um negócio. Eita, tragou a porta. Não, 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 não. É, com licença. É, muito prazer, tá, pessoal? É, eu sou aluno novo aqui. E meu nome é Arrasou, eu sou o amarelão mais bonito da escola, do colégio do Roblox e do mundo, tá bom? Só para deixar claro mesmo. É isso aí. E eu vou sentar aqui na... Oh, vou sentar aqui não. É... Está acontecendo alguma coisa aqui atrás que eu não estou sabendo? Não sei se a senhora está tudo bem aí, mas acho que você está com um tico nervoso aí, viu? Depois a gente se fala, tá bom? Ele está falando para mim... Vou tomar cuidado com a menina. Meu Deus, então vamos vazar daqui, então. Tá, é para mim vazar fora daqui antes que a Carly venha atrás de... Antes que a Carly venha atrás de mim, eu acho, né? Mas beleza. Tá, eu não estou vendo a Carly não, mas acho melhor dar o fora daqui logo de uma vez por todas. Antes que ela apareça, eu resolvo me dar um oizinho. Será que vocês me entendem? Com aquela tesoura dela. Eu não quero com essa tesoura dela de novo, não. Tá, agora eu tenho que passar por aqui sem encostar nesses trecos que a Carly deixou espalhado por aqui. Eu posso subir em cima das coisas, mas não posso encostar na tinta que a Carly deixou aqui. Ai, ai. Se eu encostar, já era o rasozinho. Está para cá agora. Ui. Passei. Boa. Vou dar o fora daqui que a Carly acha que ela gosta de fazer arts também. O corredor está piscando. Eu não estou gostando nada disso aqui, não. Alguém me achou até assim, ó. Ó, deixa o like aí embaixo, hein? Não se esquece, não. Vamos lá. Ui. Quê? Mano, ela vai dando susto. Eu tenho que dar o fora aqui. Eu não perdi, então. Eu achei que eu tinha perdido entrar nessa sala com a luz vermelha. Mano, o que ela fez aqui? Eita! Cuidado com as tesouras da Carly. Meu Deus. Cada negócio desse tem tesoura, ó. A gente não pode chegar perto, senão a gente já era. Então a escolha é a maior assombrada, sim. Será que eu consigo pular por cima desse treco? Vou inventar a moda, não. Vamos embora. Só entrar na ventilação aqui agora. E, meu Deus, quanta gente está presa aqui comigo. Agora eu passo, agora eu passo. Passei um... Não, só no meu sonho. Passei um. Passei dois. Passei três! Uh! Cheguei. De novo essas coisas da... Ah, eu preciso escolher uma tesoura para poder passar. Vou na azul. Ixi. Agora a verde, então. Tinha que ser a rosa, né, mano? Logo a última, velho. É sério? A menina ficou só esperando eu passar para descobrir, filho da mãe. Oh! Ela acertou de primeira. Foi a verde. Boa! Tá bom. Obrigado, então, menina. Pela calma aí também. Já que eu ajudei isso aí, né? Nada mais justo. Eu testo um, ela testa um. Cara, essa cara, ela está destruindo tudo. Opa! Quase que eu caí. Nossa! Olha que bagunça! Que nojeira que ela fez no banheiro. Ela explodiu tudo. Que nojo! Passa por um, passa por outro. Boa! Agora se a gente passar... Esse aqui também. Meu Deus, quantos banheiros tem nessa escola aqui? Tem um monte de vasos flutuando o treco aqui, credo. Aí. Passa o último agora e... Que mentira! A privada me jogou pra trás. Aê, cheguei! Boa! Finalmente. Nossa, foi difícil passar por isso daí, hein? Eu tô numa biblioteca assombrada e tem alguns livros que eu tenho que pegar. É isso? Ou não precisa? Que li... Um monte de livro é esse brilhando. Carly está na livraria. Use... Eu preciso pegar esses livros aqui ou eu posso usar os livros pra deter ela? Mano, ela tá aqui parada. Passa por aqui. Ela tá correndo atrás de mim, né? Não? Ufa! Ah, pera! Os livros devem estar indicando onde eu tenho que ir? Ou não? Oxe, foi muito fácil passar ali. Acho que ela tava meio bugada, ainda bem. Tá, eu não posso encostar nos livros, então. Vamos passar bem devagarinho. Que boa, boa, boa. Passei. Nossa, tá tudo piscando as luzes aqui. Galera, que desenho esquisito esse na parede. E olha isso. Embaixo da escola tem lava, mano. Como fala? Carly está aqui. Ah, não pareceu não. Carly tá aqui, não. Carly, vai pra casa. Vai, já bateu o sinal do recreio. Quer dizer, da saída. Vai embora, vai. Deixa eu em paz. Não encoste nos cabos. Ui, cabo verde, azul, amarelinho, branco. Ui, boa. Foi tudo. Não encostei. Tô indo bem, tamo indo bem. E agora? Mais um corredor. Caramba. E pelo visto, essa escola gosta bastante de coisa de arte, né? Porque tem um monte de coisa aqui, ó. Toda hora é... Borracha, lápis de cor, canetinha. Gointo de 20. Entra na ventilação. Tá, tô entrando. Devagarinho, devagarinho. É devagar, devagar, devagar. Ixi, escureceu tudo. Beware of falling scissors. Eu tenho que me defender dela? Mas... Mas e aí? Ela vem atrás de mim com tesouras? Pera, eu tenho uma espada agora também. Vem cá então, dona Carly. Você quer mexer comigo? Meu amigo! Ih, já passei. Já passei. Ela nem teve coragem de vir até mim, não. Aqui tá falando pra mim não encostar nos gases, porque eles são tóxicos. Legal. Aí eu faço o quê? Encosto. Vem, Carly, pra tu ver. Vem, menino da tesoura. Vem, maluca. Chega perto de mim, não, que você é doido, mas eu sou maluco, hein? Eu sou doido, mas eu sou mais. Eita. Por que a vida dele tá baixa assim, desse jeito? Ramba. Ui, quase que eu caí. Vocês viram? Ui. Faça um de cada vez. Não! O último. Eu sempre tô caindo no último. Vamos de boa, vamos de boa. Um. Dois. Três. Quatro. Ui. Cinco. Seis. Passei. Oh-oh. Tem uma escada aqui, eu não tô gostando muito disso, não. Ele pediu pra eu procurar alguma coisa na ventilação. Então, beleza. Ah, legal. Vai ser um labirinto aqui na ventilação, é sério? Mara que ela não apareça por aqui, viu? Oi, cara, tudo bom? Aqui é o Razãozinho, tá? Sou seu amigo, nunca te fiz nada, tá bom? Eu não tenho medo de você. Tenho sim, mentira, tá? Tenho sim, tô brincando só. Mas, se você puder deixar eu chegar até o final de boa, eu te agradeceria, tipo, muito. É aqui que eu subi? Foi aqui que eu subi, eu voltei pro mesmo lugar, não acredito nisso. Tá, vamos começar agora pela esquerda e até o final e vira direita. Ok, não tem nada aqui. E aqui? Esquerda, mover. Esquerda, mover. Direita, mover. Ó, pra cá tem um caminho que eu não tinha indo ainda. Meu Deus, quanto caminho. Pra cá só volta, né? E aqui? Aqui tem que ter um caminho, por favor. Ufa, tem. E aqui? Mentira, que isso aqui... Nossa, que troll, velho. Tem que voltar tudo agora. Que susto, meu Deus do céu. A menina, achei que era a tesoura. Pra cá então, agora vamos pelo meio. Opa, achei! Achei a ventilação. Tá, ele tá falando pra gente ir agora até o estacionamento. Vamos correr. A gente deve ter alguma saída por aqui então. Se a gente conseguir escapar dela, meu irmão, eu vou fazer uma festa. Vamos! Saímos da escola. E agora? Eu acho que eu não posso pisar nesse treco preto, né? Lógico que não, que ela não ia deixar, né? A carne não deixa nada barato pra gente. Ui, ui. Boa. Cheguei até aqui. E agora? Mano, o carro passa muito rápido. Como é que eu vou passar? Só se eu tivesse um carro também, mas como é que eu vou passar? Aí, para no meio. Isso, boa! Passei! Você quer brigar? Quer brigar comigo? Você tá maluco, rapaz? Não, brigar comigo não! Sai, 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 sai! Tá querendo me atrapalhar, né? Vai ver então agora. Tá vendo? Mexeu com a pessoa errada, valeu? Toma ali. Toma ali. Você não morre. Mentira que ela não morre. Aê! Mano, eu fiquei com um tantinho de vida. Agora eu preciso dar o fora daqui. Ah, encostei na corda. Mas eu achei legal essa espada aqui, porque agora a gente pode atrapalhar a pessoa. Sai daqui! Eu não quero confusão não. Para, aceita que você perdeu. Sai fora. A menina tá ali me esperando, velho. Ela tá com ódio no coração. Eu acho que ela nunca perdeu nada. Aí ela viu que o cara é bom! Sai daqui! Sai daqui! Deixa eu pegar o checkpoint. Sai! Tu vai... Quer brigar então? Então você quer brigar então, né? Quer brigar comigo então, né? Você que tá pedindo, viu? Nossa! Ela não me comando! Pera, pera, pera. Vem, vem, vem. Quer brigar agora, né? Você não quer brigar? Você não quer brigar? Você não quer brigar? Toma! Não vai perder, não! Ela vai perder! Ela vai perder! Aê! Briga comigo! Vai, bubora! Vai! Mano, agora eu tenho que sair fora daqui. Porque olha o tamanhozinho da minha vida. Ela tá atrás de mim? Mano, ela tava atrás de mim me batendo já de novo. Que filho da mãe! Eu ia morrer! Olha minha vida ali em cima no canto superior direito. Eu tô com um cabelinho de vida, velho! Ela vai querer muito vir atrás agora. Nossa! Onde que ela pegou velocidade? Ah, aquele treco colorido no chão devia dar... Isso daí, né? E tá ela me batendo, ó. Tá ela me... Só porque eu tô com pouca vida. Sai fora. Sai. Sai pra lá, Chatonilda. Sai pra lá, Chatonilda. Mas, galera, eu escapei aí da carne. A menina da tesoura maluca. Tem um pessoal dançando aqui, ó. Você vai tomar agora, tá? E vai tomar já. E já vai tomar. Mano, ela vai me derrotar. Não! Mano, agora eu tô correndo dela. Eu escapei da carne. Agora eu tô escapando essa menina doida. Não! Ah... Tchau.